Por isso que eu acho tão maneiro aqueles negócios do Egito lá, dos deuses, astronautas e coisas que falam que, tipo, humanos do futuro poderiam ter ido, ou aliens e coisa assim. Aí eu fico assim, porra, imagina que irado, tu tá lá do nada carregando um monte de pedras, você tá avisado, fudido, na merda total. Chegam uns aliens do além pra falar, e aí, rapaziada, eu tenho cabeça de águia. E saem, mano. Eles nem ajudam, os caras com as pernas. Eles não ajudam em porra nenhuma, cara. Eles só, e aí, rapaziada, vocês tão fudidos aí, hein. Eles apareceram só pra pousar, mano. Só pra fazerem pinturas deles, só. Aí, qual o seu nome? Osiris. Ah, para, tu é pior. Nossa, será que era o Osiris que voltou no passado e eles ouviram errado? Caralho. Isso daí dá um filme. Fiquei sabendo que esse alien Oswana, mano. Ah, não.